Dois ex-presidentes que se conheceram na ditadura militar, dois ex-presidentes que combateram o regime de exceção dos generais, dois ex-presidentes que começaram na mesma trincheira na política, mas depois viraram adversários, trocaram ataques e acusações, mas nunca deixaram de se unir em momentos graves, seja da vida pessoal de cada um, seja da política nacional. Dois ex-presidentes que se unem em 2022 com um discurso de defesa da democracia. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022, dia em que Fernando Henrique Cardoso declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais, cuja votação está marcada para 30 de outubro. O anúncio do FHC foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais. Na postagem, ele colocou duas fotos antigas suas com o petista e disse, abre aspas, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social, fecha aspas. Também pelas redes sociais, o Lula agradeceu o apoio e disse o seguinte, obrigado pelo seu voto e confiança. O Brasil precisa de diálogo e de paz. O ex-presidente, fundador do PSDB, já tinha feito um anúncio no primeiro turno que sugeria a aproximação, mas não foi explícito porque o seu partido apoiava oficialmente a candidatura de Simone Tebet, do MDB. Na nota que divulgou no primeiro turno, o FHC pedia que os eleitores votassem em quem tem compromisso com o fortalecimento das instituições e da democracia. O tucano também pedia que os brasileiros escolhessem o candidato que tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, que defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual. Em entrevistas nos anos recentes, o FHC já tinha dado outros sinais de aproximação, dizendo que apoiaria o nome que ficasse tete a tete com o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Tinha dito que se o segundo turno fosse entre o atual presidente e Lula, apoiaria o petista. Para justificar a escolha, o tucano disse o seguinte em entrevista para o UOL em 2021. Mas eu acho que agora vamos ter que ver quem é que vai poder juntar forças. Eu estou disposto a apoiar aquele que seja capaz de agregar, que tem uma visão democrática e progressista na área econômica e social, para evitar o constrangimento atual de alguém que vê inimigo por todo lado, que é muito formal, não é formal, mas ele tem uma visão dicotômica, ou bem ou mal. Eu acho que as coisas são mais variadas. O apoio do Fernando Henrique ao Lula nessa quarta-feira veio algumas horas depois que o PSDB anunciou que tinha liberado filiados a apoiarem quem quisessem no segundo turno. Antes mesmo dessa orientação, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não foi bem sucedido na sua campanha de seguir no cargo em 2023, já tinha decidido apoiar o presidente Jair Bolsonaro, adversário do petista na disputa pelo Palácio do Planalto. Muitos tucanos, aliás, estão repetindo o que fizeram em 2018. Estão apoiando o Bolsonaro, um político de extrema-direita. Mas alguns nomes históricos do PSDB declararam apoio a Lula, que aliás forma a chapa com o ex-tucano Geraldo Alckmin, um dos fundadores do partido que foi para o PSB antes da eleição para se aliar com o petista. Figuras como Aluísio Nunes Ferreira e José Gregori já tinham feito isso ainda no primeiro turno. Na terça-feira, quatro ex-dirigentes da Legenda anunciaram que apoiariam o petista agora no segundo turno. O Tasso Gereissati, o Pimenta da Veiga, o Teotônio Vilela e o José Aníbal. José Serra agiu da mesma forma. Todo esse pessoal é de um PSDB que já não existe mais. Um PSDB do passado, mas alinhado à social-democracia, que depois viria a fazer um governo social-liberal. O economista Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central durante o governo do FHC, também declarou seu voto ao petista. Pércio Arida, outro economista ligado aos tucanos, também declarou que vai votar no Lula. Todos eles, dos mais sociais aos mais liberais, destacam um motivo. Uma preocupação com a democracia, com as instituições brasileiras, caso Bolsonaro seja reeleito. O Fernando Henrique, portanto, não é o único nome representativo do PSDB a declarar apoio ao candidato do PT. Mas ele é o mais emblemático. Não apenas pelo fato de os dois, somados, terem governado o Brasil por 16 anos. E sim pelo fato de o PSDB do FHC e o PT do Lula terem sido protagonistas de uma polarização que dominou a política nacional por 20 anos, de 1994 a 2014. Uma polarização que só se desfez com a ascensão da extrema-direita de Bolsonaro ao poder em 2018. O PT de Lula sobreviveu e ainda está disputando o comando do país. O PSDB de FHC mingou. A relação dos dois ex-presidentes, porém, não vem dessa rivalidade histórica. Ela é anterior. É uma relação de altos e baixos, que começou com apoio mútuo na década de 70, época em que os dois lutavam contra a ditadura militar. Em 1978, o FHC concorria ao Senado pelo MDB, partido que fazia oposição à ditadura e era o único que tinha permissão dos militares para existir. Naquele ano, o Lula e os sindicalistas que ele liderava apoiaram a candidatura do Fernando Henrique. Os dois fizeram até panfletagem juntos pela eleição do então MDBista. O momento foi relembrado pelo FHC nessa quarta. Ele publicou uma foto em que os dois aparecem juntos fazendo campanha na rua. O FHC não se elegeu naquele ano, mas a convivência dele com o Lula continuou. O Fernando Henrique participou das reuniões em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que culminaram na criação do PT em 1980. Participou, inclusive, da festa de fundação do partido, mas não se filiou à legenda. Durante as campanhas pelas diretas já, movimento que pedia a volta das eleições diretas para presidente, os dois subiram juntos ao palanque. Alguns anos depois, em 1988, o FHC ajudou a criar o PSDB, uma dissidência do MDB que já tinha virado PMDB. Nas oito eleições presidenciais realizadas depois do fim da ditadura, o Lula e o FHC tiveram apenas uma vez lado a lado. Em 1989, primeira disputa com voto direto na Nova República. O tucano deu apoio ao petista no segundo turno contra Fernando Collor. A partir dali, eles nunca mais tinham se aliado. O PT de Lula e o PSDB de FHC protagonizaram as seis eleições seguintes, com duas vitórias do FHC, eleito presidente em 94 e reeleito em 98, duas vitórias de Lula, eleito em 2002 e reeleito em 2006, e duas vitórias de Dilma Rousseff, aliada de Lula, em 2010 e 2014. Em 1993, o FHC foi ministro da Fazenda do Itamar Franco e fez parte do grupo que implementou o Plano Real, e acabou colhendo os frutos disso em 1994, quando concorreu à presidência contra o Lula. E esse Plano Real não se sustenta depois da campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque são eles. Foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. Você ouviu Lula em debate na TV Manchete, na campanha de 1994. O petista tinha começado o ano da eleição como grande favorito, mas o cenário econômico pós-real provocou uma reviravolta e se tornou extremamente favorável ao Tucano, que foi eleito no primeiro turno. Em 1998, o FHC disputou a reeleição já com certo desgaste depois do primeiro mandato, mas desde o início do processo eleitoral o despontou como favorito, não sendo ameaçado pelo principal adversário. Naquele ano, o Lula e o Ciro Gomes, que era do PPS, chegaram a se unir para criticar o Fernando Henrique e tentar convencer os eleitores sobre a importância de um pleito em dois turnos. Mas o Fernando Henrique se elegeu de novo no primeiro turno. Em 2002, o petista concorreu contra outro Tucano, o José Serra. Era a quarta tentativa de Lula e nessa ele foi eleito. O Fernando Limongi, cientista político e professor da FGV em São Paulo, lembrou no último episódio da segunda temporada do podcast Politiquês aqui do Nexo, que apesar da transição do governo tucano para o governo petista ter sido um momento desafiador, com adversários históricos se sucedendo no poder, essa transição foi marcada por dois políticos que estavam dispostos ao diálogo. Para mim aquilo não era um dia banal. E o Lula também, na hora da despedida, que você tem um momento que o novo presidente leva o antigo ao elevador para descer. E o Lula juntou o rosto meu e disse, quase em lágrima, você deixa aqui um amigo. Não sei se é verdade, mas a intenção naquele momento era. Pois é, a intenção era, mas o Lula nunca me convidou para tomar um café com ele. Você ouviu aí um trecho de uma entrevista do FHC para o programa Conversa com Bial de 2018. Durante o governo Lula, que também ficou oito anos no cargo, sendo reeleito em 2006, a relação que ele teve com o FHC, uma das maiores vozes da oposição, continuou sendo de antagonismo. O Lula repetia reiteradamente que a herança que recebeu de Fernando Henrique Cardoso era uma herança maldita. Também disse que recebeu o país em condições muito piores do que foi autorizado a falar publicamente. Mas o Fernando Henrique também criticou duramente os governos petistas, tanto a gestão de Lula quanto a da sua sucessora Dilma Rousseff. Em 2016, o PSDB trabalhou junto com o vice da petista, o Michel Temer, do PMDB, pelo impeachment de Dilma. O FHC apoiou o impeachment publicamente. Depois da queda da Dilma, os tucanos passaram a fazer parte do governo do vice Michel Temer, com cargos no primeiro escalão. No segundo turno de 2018, vários tucanos, especialmente os candidatos a governador do partido, apoiaram o Jair Bolsonaro contra o petista Fernando Haddad ou então anularam o voto, como o FHC diz ter feito. Naquele mesmo ano, Lula foi preso pela Lava Jato e teve a candidatura barrada pela lei da ficha limpa. O Fernando Henrique aproveitou a situação para alfinetar o adversário. Ele foi, de alguma maneira, absorvido pelo clientelismo, pela fascinação, pela riqueza, pelo poder. Eu não vou julgar, eu não tenho dados para julgar, mas os tribunais dizem que foi culpado. Eu só posso me sentir mal. Eu acho que não é algum fato. Você ouviu aí outro trecho da entrevista do FHC no Conversa com Bial, em 2018. O posicionamento do Fernando Henrique, enquanto o Lula esteve preso, deixou mágoa no petista, que disse o seguinte sobre o tucano numa entrevista para o UOL em 2020. Mas eu tenho muito desencanto pelo Fernando Henrique Cardoso por duas razões. Primeiro, porque ele não conseguiu sobreviver com o meu sucesso. Ele achava que ia ser um fracasso e, portanto, ele iria votar pelos braços do povo. Eu não fui o fracasso e ele não votou pelos braços do povo. Ele poderia ter compreendido e ter sido o avalista desse meu sucesso. Ele não quis. Depois, no caso da Lava Jato, ele em nenhum momento me defendeu. Ele sabe. Apesar dos embates políticos, Lula e FHC se apoiaram quando enfrentaram dificuldades pessoais. Em 2008, quando a Rude Cardoso, a esposa do Fernando Henrique, morreu, Lula, que era presidente, decretou luto de três dias no país e tentou confortar o FHC no velório. Quando Lula tratava um câncer na laringe, em 2012, o FHC visitou o petista no hospital. E em 2017, ele voltou a visitar o Lula no hospital para abraçar ele quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu. Em 2021, FHC e Lula se encontraram na casa do ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, nome que participou tanto do primeiro escalão do governo do Tucano, como ministro da Justiça, quanto do primeiro escalão do governo do petista, como ministro da Defesa. Numa foto postada nas redes sociais de Lula, ambos aparecem se cumprimentando. A legenda da imagem afirma que os dois, abre aspas, se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio, fecha aspas. Os dois estavam de máscara e se cumprimentaram com mãos cerradas, seguindo o protocolo em tempos de pandemia de covid-19. Segundo Lula, eles conversaram sobre o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. O cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, comentou na época um encontro dos dois presidentes, dizendo que a aliança deles era um ganho para o país. Uma aliança que, segundo Mello, revela uma valorização da política enquanto a arte da negociação, do convívio, da tolerância e da formação de consenso. Passado o primeiro turno, o governo de Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, começou a anunciar uma série de novidades nos benefícios concedidos à parcela mais pobre da população. A Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, o que o governo anunciou agora? É isso. Depois que Bolsonaro viu que vai ter uma candidatura competitiva no segundo turno, o governo anunciou, na segunda-feira e na terça, milhões de reais em benefícios à parcela mais pobre da população, para serem concedidos antes do segundo turno, que ocorre no dia 30 de outubro. Os anúncios abarcaram o adiantamento da parcela de R$ 600 de outubro do Auxílio Brasil, assim como do Vale Gás, a inclusão de mais de meio milhão de famílias no programa e a liberação de linha de crédito consignado para esses beneficiários a juros mais baixos do que o previsto inicialmente. Bolsonaro também prometeu a criação da 13ª parcela do benefício, caso seja reeleito, sem dizer de onde vai vir o dinheiro. Antes do primeiro turno, o Ministério da Cidadania também já tinha prometido que o acréscimo de R$ 200 para beneficiários que comprovarem emprego com carteira assinada, algo previsto desde novembro de 2021 na legislação, finalmente vai sair do papel agora em outubro. Isabela, essa condução das políticas públicas, claramente vinculada ao calendário eleitoral, é possível? Teve algum tipo de resposta judicial a isso? Tudo isso está sendo possível porque o Congresso, a partir do trabalho da base governista, inclusive, aprovou em 2021 a PEC dos Precatórios, que alterou a Constituição para liberar dezenas de bilhões de reais do orçamento de 2022 para o Auxílio Brasil, e depois aprovou em 2022 a PEC das Bondades, que permitiu a expansão dos gastos sociais no ano eleitoral. As duas PECs foram vistas por partidos e outras entidades como medidas eleitoreiras que violam princípios inalteráveis da Constituição, como o da preservação do equilíbrio da competição eleitoral. A PEC dos Precatórios foi impugnada por ações do PDT em dezembro de 2021 e da OAB e outras associações no mês seguinte. Os casos caíram com a ministra Rosa Weber e ainda não tiveram decisão. Agora foram para o ministro Luiz Fux, já que Weber passou para a presidência da Corte. Weber já tinha indicado que não pretendia levar à pauta do tribunal temas sensíveis antes das eleições. Para analistas políticos, o Supremo tem buscado evitar conflitos com o Congresso a fim de não agravar a situação institucional do país que já vive ameaças à democracia e ao próprio tribunal. Já a PEC das Bondades foi contestada pelo Partido Novo e pela Associação Brasileira de Imprensa. Os casos foram encaminhados ao ministro André Mendonça, que já tinha sido sorteado para relatar outras ações sobre o assunto. Mendonça também não deu qualquer decisão individual de urgência e tampouco colocou o caso à disposição para julgamento do plenário. Indicado por Bolsonaro ao tribunal, ele frequentemente se mostra alinhado aos interesses do presidente dentro da Corte. Bom, enquanto os relatores não liberarem os processos, o restante do Supremo não pode fazer nada para julgar as ações. Enfim, os casos demonstram as deficiências de um tribunal constitucional que permite aos ministros sozinhos controlarem a agenda constitucional do país. E um tribunal que se vê hipercauteloso em enfrentar outros poderes, o que seria justamente o seu papel constitucional. No texto, a gente fala de outras medidas tomadas pelo governo no contexto eleitoral, como elas foram contestadas e o que aconteceu no Supremo. O texto da Isabela você vai poder ler no nexojornal.com.br. Estabelecer o que é um fato científico não é um processo simples, mas com a pandemia de covid, o jornalismo e agências de checagem de fatos precisaram abordar a ciência como tema. O colunista Olavo Amaral escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles a ciência. O Olavo é médico e professor da UFRJ e fez algumas críticas a essas tentativas de falar de temas científicos com a abordagem de checagem de fatos. Olavo, por que você acha isso complicado? O problema é que a checagem de fatos, como o próprio nome diz, foi pensada para trabalhar com fatos e com situações em que a gente tem muita clareza de se alguma coisa de fato aconteceu ou não, é verdade ou não. Tipo, fulano disse ou não disse isso no evento tal, ou a manchete do jornal X nesse dia foi essa mesmo ou não foi. O problema é que, apesar da ciência trabalhar em cima de fatos, em cima de experimentos, em cima de dados, as conclusões é que elas chegam não são necessariamente fatos no sentido de estruturação, modelos a respeito do mundo ou teorias que a gente está a explicar coisas, são narrativas para dar conta dos fatos. E evidentemente que, claro, em alguns pontos a gente tem certeza o suficiente para poder simplificar e tratar isso como fato. Quer dizer, claro que a gente pode falar que a Terra gira em torno do Sol ou que a insulina é baixa glicose como um fato, isso não incomoda. Mas para boa parte dos debates científicos que são um pouquinho mais conflagrados e não têm respostas tão avassaladoramente concordantes, eu diria que tratar as coisas como fatos pode ser um pouquinho exagerado. Quer dizer, a gente tem consensos científicos, que são o que a gente deveria tomar como a nossa melhor estimativa da verdade, mas esses consensos mudam. Pessoas podem discordar em relação ao consenso e me parece injusto e pouco prolífico você tomar essas coisas como fato de botar um carimbo de falso ou verdadeiro, particularmente porque o jornalista que está fazendo isso não tem necessariamente um conhecimento tão grande do debate por trás. E o fato de pegar alguns argumentos ou entrevistar meia dúzia de pessoas que vão ter suas posições e que frequentemente já têm posições conhecidas, porque todo mundo tem opinião pública hoje em dia nas redes sociais, não vai necessariamente ajudar muito a arbitrar sobre a verdade de um tema. E em temas particularmente polarizados, como a questão da hidroxicloroquina no Covid, que foi o que eu tomei como exemplo na coluna e tal, eu tenho a impressão que a checagem de fatos às vezes chega com uma truculência, com uma posição pré-estabelecida e com argumentos que ela já tem e acaba se tornando um expediente de meramente tentar confirmar com carimbo de falso verdadeiro uma questão que talvez tenha alguma abertura para cientistas eventualmente discordarem do consenso. E não me parece que tentar arbitrar a questão com base na lógica da checagem de fatos vá realmente contribuir para o debate científico, acho que ele deveria estar na mídia e na imprensa, eu acho saudável que isso aconteça e que a gente critique artigos científicos, etc. Mas não me parece que o recorte da checagem de fatos seja mais adequado para fazer isso. Você pode ler a coluna do Olavo no nexujornal.com.br barra ponto futuro. Da declaração de apoio de FHC à Lula no segundo turno, passando pelo uso da máquina federal às vésperas da eleição e terminando com as críticas à checagem de fatos científicos, durma com essa. Com o roteiro de Aline Pelegrini, produção de Conrado Corsalete, Leitice Arcoverde, participações de Isabela Cruz e Olava Amaral e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até! Tchau!